Nova Friburgo é a maior produtora de flores de corte do estado e a segunda maior do país. Por ano, mais de 8 milhões de dúzias de flores saem da região serrana. Com a aproximação do Dia das Mães, uma das melhores datas para vendas, a expectativa dos produtores é grande. Confira. As rosas são as flores mais vendidas nessa época. Mas esse ano, o tempo e algumas doenças atrapalharam seu cultivo. Olha, a da roseira esse ano diminuiu bem através do ano passado, entendeu? Deu bastante doença nas rosas, a gente teve que podar, nunca podou, agora a brotação está atrasada. Agora daqui uns 20 dias, um mês, aí que vai aumentar a produção de novo. Então, nas mães agora, através do ano passado, esse ano caiu de 35% a 40%. Por isso, outras flores devem ganhar mais espaço no Dia das Mães, como é o caso do crisântemo e da palma. Plantas mais sofisticadas, como os lírios, também estão em alta. Porém, como as mudas são importadas, os valores são diferenciados. A gente tem que tentar evoluir na tecnologia, nas mudas novas, para poder você sobressair no mercado, para poder adquirir um maior bem para a tua mercadoria. Então, a gente tem que plantar mudas novas, que vêm de fora, de outro país, para poder agregar valor no teu mercado. A esperança dos produtores é de que as vendas aumentem nos próximos dias, já que as flores são uma das opções mais acessíveis de presentes. É mais em conta e muito mais agradável, né? Qual a mãe que não vai gostar de uma flor, né? Gosta muito, então vai ajudar a gente muito.